E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, estamos com essa máquina aqui, a Cannondale Trail 5 Uma bike muito top que a gente vai trazer e mostrar pra vocês o que é essa bike Custo-benefício excelente da Cannondale esse ano de 2019 Então vamos lá, mostrar a bike pra vocês, roda a vinheta! Então galera, vamos lá, mostrar aqui a Cannondale Trail 5, uma bike muito show pessoal Então, Herbert, qual que é o preço da Trail 5? A bike que hoje ela tá saindo um custo-benefício bem legal, ela vem com cor 5,499, o preço de tabela dela Só que Herbert, qual que é a configuração? Então ela, o quadro da Cannondale, ele dispensa comentários, um quadro muito punk Ela vem com o grupo SLX, coroa única, de 11 velocidades, com o cassete traseiro, 42 dentes Então, SLX, já com suporte pra câmbio dianteiro, caso você queira usar um câmbio dianteiro Ela vem pro câmbio dianteiro direct mount E suspensão RockShox 30 Silver Então ela vem com a suspensão RockShox 30 Silver na dianteira Então, componentes dela, como vocês sabem, já é de prática na Cannondale Guidão, mesa, canote, Cannondale Então, selim também da Cannondale, uma bike bem legal Pelo valor, assim, realmente bom comparado a uma bike importada Então, pneus, ela vem com pneu WTB 2.25 Ranger, ela vem com aro WTB, também já compatível com tubeless Então, uma bike muito legal, com muito bonita, diga-se de passagem aí Com freios hidráulicos, uma bike bem show Então, esse é mais um review aí do canal Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixa o like no vídeo Valeu, falou e até mais!